Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o João Blocks YouTube E bom galera, é... É, é isso mesmo, eu voltei Mas... É limitado, tá? Eu voltei, mas eu não vou fazer muita coisa nesse discote Naquela minha outra conta eu tinha tudo, cara Aquela conta tava cheia de grupo, cheia de pessoa aqui Bom, eu criei essa conta alguns dias atrás, acho que foi antes de ontem Se não me falha a memória É, o Enzo, como é que mudou o nome dele, não sei porque ele mudou isso aqui, ó Ó, aqui ó, dia 16, ó, eu criei essa conta dois dias atrás, galera E bom Eu voltei, mas não é por completo, tá? Eu criei esse grupo aqui Se quiser entrar, pode entrar, se não quiser também não tem problema Porque eu também nem ligo muito pra esse servidor Ó, galera É... Eu voltei, e agora vai ser bem mais diferente do que antigamente Eu só voltei pro Discord porque eu queria criar esse grupo aqui Acho que tá muito alto o som, né? Ó Eu criei esse grupo aqui ontem Mas enfim, eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar agora Ó, agora eu só vou usar o Discord só quando for pra gravar e conversar com o Enzo Porque o Enzo, ele não consegue criar a conta no Skype Quando for pra gravar com o Luiz O Felipe, que tá com esse nome aqui de cachorro Vai ser aqui no Skype Que eu acho que eu fechei sem querer o Skype Eu acho que eu fechei o Skype sem querer Não tem problema, é só acessar aqui, ó Aqui, ó É só ir aqui pelo navegador Não tem problema Só esperar aqui me conectar, ó Pronto Tá aí, ó No Skype Os vídeos vai ser aqui, galera Porque aqui Não tem problema Do que nem no Discord Que tem, tipo Às vezes eu tô conversando com alguém A voz dele trava Ou então A chamada Meio que dá um bug Aparece que aqui CTR desconectado Eu não sei o que é isso Aqui no Skype isso nunca acontece Como sempre Tamo junto, Microsoft Bom Pode entrar aí se você quiser Vai tá na descrição E provavelmente no comentário Bom Eu já preparei tudo aqui Ainda tô fazendo algumas coisinhas Ainda tô fazendo alguns cargos E bom Esse daqui vai ser bem mais simples Que aquele outro que eu tinha feito, tá Vai ser bem mais simples Mas vai ter bastante categoria Nós temos por enquanto só Três Sem contar com essa daqui Que essa daqui é só pra Mim e o resto da galera aqui Os administradores E bom É isso Se você quiser ser ente Se não quiser Aí, aí, aí Não tem problema não Mas é isso Voltei aqui Mas enfim Não falem comigo Não falem comigo Não me mandem mensagem No chat privado Porque enfim Eu não vou fazer chamada Com ninguém no Discord Só com o Enzo E acabou Tá ok? É galera Me desculpe Mas o Skype É bem melhor que o Discord Me desculpe Porque nunca acontece Esses problemas Na chamada E aqui acontece Mas é a vida, né É isso pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau